oi foi olá pessoal tudo bem com vocês a gente está aqui com mais um vídeo do canal o cananji a gente vai jogar a lanterna verde estou aqui com o meu melhor amigo e também tem um canal matheusinho e aí pessoal a gente vai começar aqui o lanterna verde é o início para você saber aí ó mas que louco porque eu sei que eu vejo aqui Senta a noite É, fica aí É, muito obrigada Precisa ficar triste não Temos famílias técnicas aqui Eu não sei jogar de jogo Eu sei A gente tem uma testificação de dois cósmicos Para dois cósmicos E é para segurar esse, tá? Caraca Eita O que é isso? Isso aí é o botão de segurar esse? Claro, sei Será que tem que dar pelo menos mudança? Menuz um Menuz um Tô com o peco, cara Eu não sou bem muito triste Ah, 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 ah Boa Deixa eu pegar o vaso Eu tô se morrendo Vai mesmo, cara E tchau Esse é meu, ladrão Nossa, você ia destruir De tristeza De tristeza Vou pegar a vida e vou pegar a vida E aí, duas vidas Estou vivo Eu vou chegar primeiro Eu chego primeiro, eu chego primeiro Eu chego primeiro Eu quebrei Não, é bom se quebrar Que eu digo Está pedindo Você tomada tudo Eu sei Desviar Ó R.S., qual que é o R.S.? R.S., 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 R.S. R.S., 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 R.S. R.S., R.S., R.S. R.S., 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 R.S. R.S. Eu não sei que é o maior que você quer Nossa, é o azul! Nossa, é o azul! Parece? Ai, qual é o roxo? Qual é o roxo? Qual é o roxo? Não é? Oh, sabia de uma coisa? Depois você vai ficando mal Sério? Que da hora, mano! Mas eu vou jogar ainda ou não? Eu não sei, só sei que depois Só sei que no nível de 10 segundos Vou ser do alto Eu vou destruir o negócio Você vai lutando com o seu botinho Eu vou vir mais perto, por favor E aí, Matheusinho? Valeu! Obrigado! Sai daí, vai! Quebrei! Espera aí, deixa o vovô comigo Deixa esse aí comigo Deixa esse aí comigo Deixa esse aí comigo Deixa esse aí comigo Não, vai chegar primeiro que rar Ah, moleque! Olha, eu peguei aqui Olha, eu peguei aqui Tá bom Tá bom Agora eu peguei Dá um outro problema técnico aqui, né? Eu peguei aqui Agora eu peguei Agora eu peguei aqui Eu peguei... Deixa esse ovo comigo Deixa esse ovo comigo, tá? Abrou! Não, o photo é meu Valeu Tchau Não! Droga! Devolve Eu peguei errado Eu fiquei errado Beei Acabou Acabou, acabou a fase? Já? Nossa, vamos rir Eu vou ganhar um novo poder Eu também? Que bom A parte está escutada Não, é o primeiro